Cara, ó, posso aprofundar? Pode. Vou aproveitar pra falar disso. Ó, o Mítico falou assim, ele tinha um carro legal, ele grava vídeo e ele tinha um carro bom. Beleza? Aí. Novo, novo? Jovem. Molecão, jovem, bonitão, pegador que eu tô ligado, agora tá namorando, agora não tá off, né? Na situação é outra, né? Mas assim, mais ou menos. Então, o Ramon tá gravando. Ah, vai. Box chinês. Vai tomar em casa. Então, assim, ele falou, aí viu um moleque novo com uma captiva, é ladrão. O polícia não tem que ter isso na cabeça, ele tem que pedir documento. O polícia, sabe por que eu falo com propriedade? Porque eu sou preto. E eu já tomei 500 mil enquadros por ser preto. Já sofreu pressão policial? Tô, ó, eu comprei uma moto, vou contar uma história. Eu fui durão, durão. Meu pai é eletricista de obra, minha mãe dona de casa, beleza, morava num kitnetzinho ali em Santos e tal. Então, virei tenente do exército, fiz CPOR, ganhei meu primeiro salário. Meu primeiro salário seria o equivalente hoje a 7 mil reais. Caralho! Tenente do exército, tenente do exército. Top, top. Foi a virada de vida. Nossa. Larguei o judô, vou contar, eu larguei o esporte. Mas foi do nada o primeiro salário, já foi setão. Não, foi dois anos de estudo, mais de 40 promos. Não, não, do nada quando você virou. Quando você virou, é o piso. Caralho, que foda. 6 pau e meio, 7 pau líquido. Catei o salário, catei o salário, da boca do caixa, fui na loja de moto, nunca tinha tido um veículo, 19 anos de idade, comprei uma XLR 125. Toma isso. Vem. Roxinha, saí com ela, tinha 48 horas pra colocar a placa naquela época. Parei na frente do meu prédio, que é um, eu morava ali no Torto, em Santos, tem no Canal 4, Baixada Santista, Santos. Tem um prédio torto, eu tô entrando com a moto empurrando, dois policiais pararam, e aí negão, roubou a moto aonde? Nossa, sim. Na de voadora, e eu era tenente do exército. Nossa. Eu já era superior aos caras, os caras eram soldados da polícia militar, e eu tenente do exército. Não tava fardado, tava voltando com a minha mochila com a farda. 19 anos você já era tenente. Já era tenente. Foda. Aspirante oficial. Aí, 20, 20, 20 recém-completos, 20, gravado. É, eu virei oficial em outubro do ano que eu tinha 19 anos, com 20 eu tava exercendo como oficial, 20, 00. E aí, roubou a moto aonde, negão? Eu falei, não roubei a moto não, senhora, a moto é minha, eu comprei, tô com a nota fiscal aqui, posso apresentar? Haha, nota fiscal, vai, mostra aí. Aí eu peguei, mostrei a nota, ele olhou, 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 e falou, mas cadê a placa? Eu falei, a legislação me dá 48 horas pra emplacar, naquela época. Ele falou, negão, isso é conversa aí pra roubar, tá ligado? Você deve ter feito alguma cena com ela e tirou a placa pra fazer uma cena. Não é assim? A caminhada é essa, né? Uhum. Aí eu falei, eu posso me identificar? Falou, claro, peguei. Falei, segundo tenente da Cunha do Exército Brasileiro, segundo batalha de caçadores, você é o soldado quem? O soldado quem? Se apresenta. A obrigação pela lei militar é tomar posição de sentido e se apresentar, ó, soldado cavalcante do segundo batalhão, soldado Luiz do tal batalhão, soldado Igão, soldado mítico. Certo. Se apresentaram, mandei chamar o superior, o superior dele veio, tudo bem, colega? Veio um outro tenente, oficial, conversei e tal, quer registrar boletim de ocorrência? Não quis, não quis, seguiu a vida. Mas assim, como essa, eu tomei várias mãos pra cabeça. Eu sei o que é mão pra cabeça, eu sou preto. Não, mas é isso que eu ia falar, você tomou, mas numa posição de tenente, então imagina a que você tomou antes. É massacre. Como é que você vai falar? Não tem reação. Como é que você vai falar pro polícia? Falar assim, ah, minha nota fiscal. Não fala nada, você matou a pau, ponto pra você, nota mil. Então, a caminhada. Você nem essa defesa tem. É capaz... Vamos falar real? Se o polícia for meio bravo, ele rasga a nota na sua cara. Se for muito louco o policial, ele vem, rasga a nota, vem com agressividade. Então, assim, eu acho que uma das principais missões do canal Delegado da Cunha foi sem querer, mas agora eu percebi que tá acontecendo e já que eu percebi, eu vou bater mais nessa tecla. É passar essa mensagem de uma polícia bem feita, tanto para os policiais, porque... Por que para os policiais? Porque tem muita mentalidade antiga, então entra o cara novo na polícia e aqueles caras antigos, com a cabecinha desse tamanho, incentiva o cara a ser agressivo, a ser rústico, bruto, ignorante. Ainda tem um incentivo a isso. Então, tem que mudar essa mentalidade interna na polícia e tem que mudar a mentalidade na comunidade. Então, essa quebra de paradigma, eu não preciso falar um palavrão pra alguém ir pra parede. Eu não preciso humilhar pra pegar o documento da tua captiva. Que cor que era? Roxa. Por que roxa? Porque eu envelopei ela de roxa, porque eu queria chamar a atenção, se aparecer na quebrada. Total. Deu certo o bagulho? Deu certo. Pegou as minas com a roxa? Pra caralho! Não, eu não vou comprar roxa não, calma um minuto. Me aparecer na quebrada, mas era isso. Mas de arma na cara, já foi também. Caralho! Mas é, mas... Mítico, é isso. Policiais que estão assistindo, todos os policiais que estão ouvindo, eu os levo à reflexão. Vamos pensar. Será que toda vez que você vê um moleque jovem com um carro bom na quebrada, você não pensa que ele é ladrão? Pensa sim, a grande maioria. Será que esse pensamento tá certo? Talvez, eu acho que não. Tá. E eu... Independente de eu pensar ou não se esse moleque é ladrão. O procedimento de abordagem é o mesmo e no manual não tem palavrão nem tapa. Essa é a mensagem que a gente tem que passar e é a mentalidade que tem que mudar.